Adriano Silva Martins desmascara a legado a feir Cristiano Ronaldo, ela uma vez inventou. Sónia Monroi alega que teve um caso com Cristiano Ronaldo antes de este conhecer Jorgina Rodrigues. Quem revelou o caso foi a amiga Iola Berrocal, em entrevista ao podcast Puro Salceu. Da apresentadora Núria Marinho, começámos a conversar e percebi o flerte entre Cristiano Ronaldo e Sónia. Depois de ter termos uma boa e divertida conversa, tinha chegado a hora de irmos embora. Nessa altura, eles, Cristiano Ronaldo e outro jogador, disseram, bem, talvez nós possamos ir a algum lugar mais tarde. No dia seguinte, peguei no meu telefone e vi que havia várias mensagens, olha. Estamos aqui, onde vocês estão, recordou. Iola Berrocal assegura que o caso aconteceu antes de CR7 conhecer Jorgina Rodrigues. Ao programa espanhol Socialité, Sónia Monroi confirmou, o Cristiano Ronaldo roubou-me muitas noites de sono. Fiquei muito apaixonada por ele.